Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Hoje, o vídeo de hoje, eu venho falar sobre nutrição das orquídeas, sobre adubo. E eu vou estar falando também sobre um adubo aqui, que é o bazacote. Você conhece esse adubo? Comprei, pessoal, já faz um tempo e agora que eu vou estar colocando nas minhas orquídeas. É esse adubo aqui, são essas bolinhas aqui, feito de algas marinhas, que contém nutrição, que é o NPK, mas também tem macro e micronutrientes essencial para o desenvolvimento das orquídeas. Ele é um adubo de liberação lenta, que dura até seis meses e não queima as raízes. Olha, pessoal. Então, eu vou estar testando ele nas minhas orquídeas. Mas antes, eu quero te presentear com essas flores, olha, nesse dia e agradecer a amizade de vocês. Pois é, é que ontem foi dia dos amigos e eu tenho muitos amigos aqui da plataforma do YouTube e eu quero agradecer a amizade de vocês. Muitos aqui têm canais também, então vale super a pena você ir lá nos comentários antigos, né? Dos vídeos anteriores, nos comentários, e ir lá conhecer o canal. Certamente vocês vão gostar. Mas tem amigos aqui que não tem canais também. E se você ainda não é meu amigo ou minha amiga, por favor, se inscreva e faça parte desse canal também. Bom, para você ter flores bonitas assim, ou ter vegetal, a tua orquídea precisa de nutrição. Apesar que as plantas são verdes e elas têm clorofila, que é essencial porque a clorofila, ela absorve a luz solar. Fazendo assim a fotossíntese e transformando a energia em alimento. E através das suas raízes, ela absorve a água também e na água também tem nutrição, né? Então, é o jeito que ela sobrevive, né? Então, vamos falar sobre, pessoal, sobre nutrição das orquídeas. Bom, toda planta, ela precisa do NPK. O que que é NPK? Bom, pessoal, não vou dar aula nem de biologia, nem de química, mas eu vou ter que falar sobre o NPK. O N é nitrogênio, pessoal. Nitrogênio é responsável pelas suas folhas, né? Pelo seu crescimento geral. É o sistema da planta. Aí, o fósforo, representado pela letra P, ela é essencial tanto para frutos como para flores. Então, é muito necessário que você dê o fósforo que as orquídeas precisam, ou plantas, né? E também, elas precisam do potássio, que é representada pela letra K. E o potássio, as plantas precisam do potássio, porque o potássio, ele protege e deixa as plantas resistentes a pragas e a insetos. Então, se você quer ver a tua orquídea crescer, ficar mais vistosa, ela esteja precisando de nitrogênio. Pessoal, excesso de nitrogênio, ela fica muito branca, amarelada, né? Então, pessoal, se você quer a tua orquídea floresça, que tenha de flores, ela esteja precisando, talvez, de fósforo. Talvez, se você tenha lá uma orquídea que não floresce faz 3, 4 anos lá, ela esteja, talvez, precisando de fósforo. E também, talvez, até de luz solar, que é de suma importância para a floração. Mas, se você quer a tua orquídea resistente a pragas, ela esteja precisando de potássio. Então, você vai procurar um adubo, né? Que tenha a numeração maior. Por exemplo, você quer mais nitrogênio nas suas orquídeas. Você vai procurar um adubo que o N é maior. Ou a primeira numeração seja maior. Por exemplo, 40, 14, 14. É um número simbólico, pessoal. Agora, se você quer floração, ela esteja precisando de 10, 20, 10. Entendeu? E se você quer tuas plantas mais resistentes, você vai optar por um adubo que tenha 10, 10, 20. Ou 10, 10, 50. A numeração vai ser maior do final. Mas, ela também precisa de macro e micronutrientes, assim como cálcio, enxofre. Só que em menor quantidade. O principal é o NPK. Claro que para a sua orquídea floria, ela tem que ser adulta, né? Aí, claro, se você tem uma orquídea e ela é nova, você vai ter que optar por um adubo de crescimento. E assim por diante. Bom, eu uso nas minhas orquídeas, né? Porque todas elas são adultas ou pré-adultas. Eu uso nelas adubo de camaior numeração do meio, que é o fósforo. Para mim ter flores, né? Para poder mostrar para vocês, é claro. E para alegrar o meu dia. E eu também utilizo aço. Esse adubo que eu estou falando que é para floração, eu não vou citar nomes, já que eles não me patrocina, né? Mas, é um adubo que eu coloco na água e borrifo em todas as orquídeas, né? Ele é um adubo foliar e eu não utilizo ele em sol, então eles não queimam. Mas, eu particularmente, eu gosto de molhar todas as minhas orquídeas, porque as raízes aqui, ó, pessoal, estão esbranquiçadas. Mas, em contato com a água, elas ficam verdinhas. Olha aí, pessoal, ó. Em contato com a água. É uma transformação, ó. Elas vão ficando verdinhas, ó. Então, eu acho que, depois de molhá-las bem e as raízes ficarem verdes, elas absorvem melhor o adubo. Não sei se é impressão minha, o que vocês acham? Mas, é assim que eu faço nas minhas orquídeas. Eu molho antes e depois eu vou lá e adubo elas com o adubo de floração. Que é um adubo foliar, jogo nas raízes, jogo nas folhas, né? Mas, eu também utilizo, pessoal, essas trouxinhas. E o que tem dentro dessas trouxinhas, pessoal? Essas trouxinhas tem adubo orgânico, que é o Bokashi. O Bokashi, ele é rico em nutrientes. E eu também gosto de acrescentar, pessoal, mais algumas coisas, como casca de ovo. E também gosto de colocar cinzas. Cinza é rica em potássio, que deixa a sua orquídea mais resistente a pragas. E também gosto de colocar torta de mamona e farinha de osso. Farinha de osso também é rica em cálcio. Que é importante, né? Para o crescimento dos brotos, né? Para eles ficarem vigorosos. Eu gosto. Então, é o que eu utilizo nessas trouxinhas. Eu tenho aqui vídeo no canal. Vou deixar um link na descrição, caso você queira ver como eu utilizo o Bokashi. Até estou precisando trocar essas trouxinhas. Mas, quem sabe, eu até gravo para vocês falando do vídeo. Bom, pessoal. Mas, voltando ao assunto da nutrição das orquídeas. O que eu tenho para falar é que, mesmo agora que nós estamos no inverno, eu já ouvi dizer que você não deve adubar as orquídeas, nem molhar com tanta frequência. Mas, eu tenho orquídeas aqui, que estão com flores, né? Olha que lindas. Deixa eu esperar focar para vocês verem. Olha que coisinha mais linda, olha. Tenho flores lindas, ó, pessoal. Olha essa. Essa daqui, eu vou fazer um vídeo só dela. Que é uma Sarcoglotes. Então, já se inscreva para não perder, tá? É uma micro orquídea. Ó. Ela está quase abrindo. Mas, dá para ver os... Olha lá. Depois, eu faço um vídeo só dela. Quando ela estiver totalmente aberta. Tenho ashas, ó, subindo. Olha aqui, ó, pessoal. Formando os botãozinhos. Mais hastes aqui. Olha lá, pessoal. Minha Catlei ametitoglossa com espata. Essa formando espata, ó. Tá focando? Então, essas orquídeas, ela precisa, né? De fósforo, né? Olha que broto mais bonito, né? Tem muitas orquídeas aqui, brotando. Brotando com raízes, né? Não é todas as orquídeas que estão em dormência. Como os catacetos aqui, pessoal. Que estão em dormência. Algumas orquídeas ficam com crescimento lento. Não está vindo raízes. Mas, tem outros que estão em todo o vapor. Mesmo no inverno. E você precisa dar uma forcinha ajudando elas, né? Com o NPK. Tem vários adubos, pessoal. Que você pode estar utilizando, né? Não vou citar nomes pra vocês. Mas, tem vários produtos aí no mercado. Que você possa adubar suas orquídeas. E elas vêm lindamente pra vocês. Então, eu vou estar usando o bazacote, pessoal. Esse bazacote, eu vou estar utilizando as orquídeas. Você pode estar colocando oito bolinhas. Oito bolinhas, né? Pra cada orquídea. Ó. Então, você vai pegar as bolinhas, né? As necessárias. Pessoal, eu tinha feito uma compra. No orquídea mania. E eles dão esses porta-adubo, né? Como brinde. Mas, colocando aqui. Eu ia colocar nas minhas vandas, né? Mas, colocando aqui. Caiu várias bolinhas. Eu até ia procurar pra comprar. Mas, eu acho que não vou comprar, não. Então, eu vou ter que fazer outra trouxinha. Pra colocar essas bolinhas, pessoal. Olha. Alguns vazinhos nem precisa, né? É... Tá fazendo trouxinhas. Como essa falha nopes que tá no coco. Só joguei aqui, ó. As bolinhas. Foi umas oito bolinhas, pessoal. Ó lá. Joguei, pessoal. Nas... Fapiopédios, né? Que são as orquídeas sapatinhas. Essa daqui são as varegatas, ó. Eu joguei nelas, ó. Ó lá. Vocês estão vendo? Joguei aqui também, ó. E daí, dependendo do vaso. Você coloca menos ou mais bolinhas, né? Ó. Coloquei mais bolinhas aqui também. Ó. E eu vou colocar em todas as odas. Assim como a... A... Ludinha. Algumas aqui terrestres. Eu acho que é só colocar. Não precisa fazer trouxinhas, né? Ah. Pessoal, quero mostrar pra vocês as minhas igopétalas, né? Também vou estar jogando as bolinhas nela. Mas olha como elas estão lindas, olha. Essa tá com broto novo. Tá bem bonita de raiz, de vegetal. Ó. Olha o broto novo aqui. Que linda. Tá linda. Então, essas daqui, só vou jogar as bolinhas. Mas as outras, eu vou ter que fazer trouxinha. Porque eu utilizo muito, né? Os cachepôs. É... Nó de pinho, né? Pessoal. Então, é necessário fazer trouxinhas, né? Tanto do adubo orgânico, né? Como das bolinhas, né? Então, ó, pessoal. Tem as bolachas, né? Então, eu vou ter que fazer. Já que é... É... Se eu jogar as bolinhas aqui. E o substrato, como é carvão, pedra brita, né? Mas aqui tem vídeo, pessoal. Tanto de substrato, como de... Como as minhas orquídeas são plantadas. E aí, pessoal. A minha simbide também acabando a floração. Mas mesmo assim, pra mim ter mais floração, né? No ano que vem, ela precisa ser adubada também, né? E eu vou colocar nela, né? O... O adubo orgânico, né? Que é o bocache. Mas também vou estar acrescentando aqui, ó. Umas bolinhas do basacote, né? E eu vou jogar aqui pra vocês verem como eu vou fazer. Então, aqui eu acho que tem umas... Umas doze bolinhas, né? No caso, né? E eu vou jogar aqui, grosseiramente, né? E ela vai estar adubada e eu espero ter resultados, né? E quando eu obter resultados, eu vou estar mostrando pra vocês. O basacote, pessoal, tem vários tipos. Tem nove, tem seis. Então, esse daqui, eu não sei qual é. Mas... Mas vamos ver qual vai ser o resultado, tá? Bom, então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. É, por favor, deixa aquele like. Compartilha. Se inscreva, toca sinetinha e faça parte desse canal. Tenho todos um ótimo dia. Beijos da Cris. Até o próximo vídeo. Tchau.